Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Horóscopo 2022. Confira a previsão de hoje, 2804, para seu signo. Ares, 2103-2004. Dê atenção às próprias necessidades e realize desejos. O dia trará autoestima, coragem e atitude. Encare desafios e cobranças de frente e vá à luta. Com a lua em seu signo, valerá também se cuidar com carinho e investir na imagem. Excesso de expectativas poderá causar frustrações. Pense no que pode fazer de concreto com as condições atuais e ajuste planos. Salde ou cobre dívidas. Touro, 2104-2005. Cheque a agenda e evite esquecimentos, pois o dia será sujeito a distrações e devaneios. Sonhe alto, mas mantenha pelo menos um pé na realidade. Mercúrio e Plutão aumentarão seu poder de influência. Portanto, aposte em maior abertura social e fortaleça a reputação. Viagem com amigos será tudo de bom, mas programe com antecedência. Novos interesses e revoluções no projeto de vida pela frente. Gêmeos, 2105-2006. Carinho de amizades fará diferença no seu dia. Dê atenção às pessoas queridas, à equipe e crie uma rede forte ao seu redor. Um novo empreendimento ganhará forma. O momento favorecerá lançamentos e novas associações. Impulsione a carreira com um projeto inovador. Aumente sua exposição e surpreenda. A fase trará sucesso, prestígio e oportunidades de expansão profissional. Câncer, 2106-2207. Novos planos desenharão um cenário positivo para o futuro. Tome iniciativas nos relacionamentos. Conexões internacionais ou com pessoas queridas de fora trarão oportunidades atraentes. Aproveite as interações de hoje para criar novos vínculos e ampliar perspectivas na carreira e no amor. O dia trará sucesso, prestígio e projeção. Viagem e novas amizades à vista. Assuma novos desafios. Leão, 2307-2208. Aproveite condições favoráveis para resolver assuntos jurídicos. Acertar a documentação ou decidir uma viagem. O dia trará esperanças e mais confiança no futuro. Estratégias certeiras impulsionarão a carreira. O momento será positivo para lançar um projeto e tomar decisões de vida. Seus caminhos estarão iluminados. Assuma poder e brilhe publicamente. Mudanças virão para melhor. Virgem, 2308-2209. O mergulho nos sentimentos iluminará decisões. Embora o humor possa cilar, o dia trará abertura a novas relações e experiências diferentes. Decisões de viagem, iniciativas, associações e atitude nos relacionamentos movimentarão projetos e tornarão a vida mais interessante. Os caminhos do coração estarão abertos. Intensifique a vida íntima. Aventuras e prazeres pela frente. Libra, 2309-2210. Soluções virão de onde você menos espera. Receba muito carinho e afaste impressões negativas. O dia trará iniciativas no trabalho e harmonia nas relações. Se estiver em busca de oportunidades, uma proposta profissional virá na direção dos sonhos. Planos de mudança ficarão mais definidos. Avalie prazos e detalhes. A saúde pedirá atenção. Inicie exercícios e faça exames médicos. Escorpião, 2310-21-11. Saúde mais frágil pedirá cuidados. Evite exageros e excessos. Valerá também se preocupar menos com o trabalho e diminuir o estresse. Programe um dia mais leve, com espaço para atividades gostosas e criativas. Assuntos de família ou do passado cobrarão mais flexibilidade. Tudo virá a seu tempo. Não queira antecipar decisões. Deixe a vida fluir e aguarde respostas com serenidade. Sagitário, 22, 11, 21, 12. O dia trará brilho, criatividade, poder pessoal e maior exposição. Conquiste novos espaços, fortaleça a posição no trabalho e tome iniciativas para solucionar assuntos de família ou de saúde. A sintonia com amor estará mais forte hoje. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. O momento será favorável para resgatar elos do passado e estabilizar as bases afetivas e materiais. Capricórnio, 22, 12, 20, 01. Dissolva mágoas antigas e valorize suas origens. O dia trará autoestima e entusiasmo com novos projetos. Sentimentos generosos envolverão a família e o amor. Pense positivo e amplie as comunicações. As interações de hoje inspirarão novos planos e soluções originais. Palavras doces despertarão ternura nas relações próximas. Crie um ambiente protetor em casa e desenvolva ideias. Aquário, 210, 19, 02. Esclareça dúvidas e descubra novidades. O dia será agitado nas comunicações, trocas e contatos. Solte a curiosidade, amplie pesquisas e fique por dentro das tendências. Histórias de superação serão inspiradoras e comoventes. Acredite na humanidade e pense coletivamente. Estudos e acerto de documentos poderão causar pressões. Respire, mantenha a calma e resolva uma coisa por vez. Peixes, 20, 02, 20, 03. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas. O dia trará contatos significativos e propostas estimulantes. Você poderá entrar num grupo poderoso ou firmar um contrato e ampliar perspectivas. Espere por coincidências, sincronicidades e muita empatia nas interações de hoje. Vários planetas em seu signo atrairão oportunidades comerciais e novas relações. Inicie parcerias.